Olá, amados e amigos do canal Católicos de Marinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, é uma figura de profunda devoção para milhares de católicos em todo o país. Sua imagem foi encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul, em São Paulo, em 1717, e desde então, inúmeros milagres e graças têm sido atribuídos à sua intercessão. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada na cidade de Aparecida, no estado de São Paulo, é o maior santuário mariano do mundo e um dos mais importantes centros de peregrinação católica. Todos os anos, no dia 7 de setembro, data em que também comemora a independência do Brasil, milhares de devotos de Nossa Senhora Aparecida se reúnem na Basílica, em uma celebração que une a fé e o patriotismo. Neste dia especial, os fiéis demonstram sua gratidão, fazem pedidos e renovam sua devoção à Mãe de Jesus, a quem confiam suas vidas e suas famílias. A peregrinação é marcada por missas, procissões e até ato de fé, refletindo a importância de Nossa Senhora Aparecida no coração do povo brasileiro. A festa de Nossa Senhora Aparecida, comemorada oficialmente no dia 12 de outubro, também atrai milhões de devotos ao longo do ano, mas o dia 7 de setembro possui um significado especial para muitos brasileiros, que vêem, nesta data, uma oportunidade de pedir intercessão da padroeira pela nação, unidos em espiritualidade e esperança por um Brasil melhor. Nossa Senhora Aparecida, com uma presença amorosa e poderosa, continua a ser um farol de fé e proteção para todos que recorre a ela. Sua basílica em São Paulo é mais do que um local de peregrinação, é um símbolo da fé inabalável que une os brasileiros. Sobre o manto protetor da Mãe de Deus A devoção à Nossa Senhora Aparecida vai além das paredes da basílica e das datas comemorativas. Para muitos, ela é uma mãe presente em todos os momentos, seja na alegria, seja nas atribulações. A imagem da santa, pequena em tamanho, mas imenso em significado, é um símbolo de esperança para os que buscam consolo e força em suas orações. As inúmeras graças alcançadas por sua intercessão são testemunhos vivos de sua poderosa proteção e amor que ela nutre por cada um de seus filhos. O Santuário Nacional de Aparecida, como é formalmente chamado, acolhe não apenas peregrinos do Brasil, mas também fiéis de diversas partes do mundo. A grandiosidade da basílica, com sua arquitetura imponente e seu clima de profunda espiritualidade, impressiona todos que ali chegam. Mas é o olhar doce e sereno da Mãe Aparecida que realmente toca os corações dos peregrinos, renovando sua fé e sua esperança. Durante as celebrações de 7 de setembro, é comum ver grupos de romeiros que viajam longas distâncias, muitos a pé, para demonstrar sua devoção e gratidão à Nossa Senhora. Esse sacrifício é uma forma de agradecimento pelas bênçãos recebidas, de entrega total à proteção da Mãe de Deus. As missas celebradas nesse dia são momentos de profundas emoções, onde o encontro consagrado é papável. E o sentido de união entre os fiéis é evidente. Além das celebrações religiosas, o Santuário de Aparecida oferece uma vasta estrutura para acolher os peregrinos, com espaço para oração, confissão e até mesmo descanso, permitindo que todos vivam uma experiência espiritual completa. A devoção à Nossa Senhora Aparecida, nutrida por séculos de história e fé, continua a crescer, inspirando gerações a seguir ensinamentos de Cristo sobre o manto de proteção de sua Mãe. Para os brasileiros, Nossa Senhora Aparecida é mais do que uma santa. É uma companheira de jornada, sempre pronta para escutar, acolher e interceder por seus filhos. Sua basílica em São Paulo é um refúgio espiritual, onde a fé se renova, os milagres acontecem. E no dia 7 de setembro, essa fé se manifesta de maneira ainda mais intensa, unindo corações e vozes em louvor e agradecimento a Rainha Padroeira do Brasil. No dia 7 de setembro, data já carregada de grande significado para o Brasil, algo surpreendente aconteceu no lago da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Um movimento em comum dos peixes capturou a atenção de peregrinos e visitantes que ali estavam em oração. Montes ficaram impressionados com a cena. Um vídeo foi gravado gerando curiosidade. Seria esse um sinal celestial ou um lembrete da presença de Deus de Nossa Senhora em nossa nação? Afinal, o Brasil é consagrado à Virgem Aparecida. Sempre foi terreno fértil para a manifestação de fé. Enquanto os peregrinos assistiam o que era apenas um lago comum, naquele momento, tornou-se um palco para algo que parecia muito além do normal. Confira o vídeo e veja com seus próprios olhos esse fenômeno que está tocando os corações de muitos. Será que estamos diante de um novo sinal e proteção e cuidados da Mãe de Deus? O mistério permanece, mas a fé dos que presenciaram o evento saiu renovada e fortalecida. Rezemos juntos, pedindo à Nossa Senhora Aparecida que continue a interceder por nós, especialmente em momentos tão significativos como esse. Agora, assistam ao vídeo. A gente vai ver com 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 o gente vai ver com a 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 gente com a gente vai ver 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 com a gente vai Amém. 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 Você pode levar um pedacinho da fé para o seu lar. E é claro, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a devoção de Nossa Senhora Aparecida e fortalecer a fé de todos ao nosso redor. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo, pessoal.